A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Bom, a minha visão é que hoje, TAPES, a situação de calçamento e pavimentação é precária. Há muito tempo não se vê bastante ruas calçadas, tivemos pouco calçamento. Nós temos que sair em busca de mais emendas parlamentares com os deputados, que é o que fizemos neste ano. Deve estar chegando aí cerca de um milhão de reais para calçamento, buscamos em pavimentação. E fora isso, a gente precisa muito de uma melhoria permanente das ruas, das estradas também. E com uma equipe específica para esses serviços. Nós tínhamos que criar um sistema de pavimentação comunitária, onde tem, a gente vê que existe e é bom. Fora isso, faz muita falta a nossa fábrica de canos. Ela deveria ser reativada, a fábrica de canos, bocas de lobo e bloquetes, para assim a gente poder trabalhar juntamente com a comunidade, fazer parcerias, construir ali mesmo os bloquetes e sair pavimentando as ruas. Não é difícil, a gente vê cidades pequenas com muito mais pavimentação que a nossa, né? Então a gente precisa focar que faz falta a pavimentação no nosso município.